Guerreiros e guerreiras, tiozão, tiozão aqui, viu o fundo? Pois é, quem já vê meus vídeos sabe quando é que eu tô, tô na Coreia. E já que eu tô na Coreia, madrugada aqui, hora do almoço pra vocês aí, simbora compartilhar, vamos simbora dividir, vamos simbora curtir, reclamar, concordar ou discordar, mas principalmente vamos curtir o nosso material, ele é feito com muito amor, muito carinho e principalmente com muita verdade. A gente só fala do que a gente entende, senão a gente fica quieto, certo? Pra não passar vergonha. Tá faltando piloto no mundo? Pô, tá sobrando piloto no Brasil, faltando piloto no mundo? O que que é essa mágica, tiozão? O que que tá acontecendo que eu não tô entendendo? Você vem falando que tá melhorando o mercado, melhorando o mercado, eu aqui desempregado, ferrado, lascado no meu pequeno Brasil. Como é que tá o mundo afora? Vamos explicar essa falta de pilotos. Tá, a pandemia tá, de uma forma ou de outra, reduzindo a sua intensidade ao qualquer desse jeito ou mudando por outro patamar. O que implicou uma demanda reprimida enorme. Todas as empresas pra sobreviverem, as empresas aéreas, são cortes absurdos. Porque o momento foi um momento muito extremo. E a agilidade pra cortar não tá sendo a agilidade pra remontar a estrutura toda. Infelizmente, a letargia e principalmente a falta de dinheiro tá pegando muito. Então, as empresas aéreas estão tentando diminuir os custos ao máximo, admitir o mínimo de gente possível, subir as tarifas lá pro céu pra tentar recompor as margens. Isso é certo? Não sei se é certo, mas o que tá acontecendo, né? Nos mercados, quando você tem mais oferta, os impactos são menores. Nos mercados que tem menos oferta, como o Brasil, esses impactos são muito aumentados. Por quê? A concorrência é muito pequena. Então, gerencia essas tarifas por conta de cada um. Aí, nego debita no petróleo, debita no jogo do Corinthians, no vento, na mãe de Iná, onde quer que for. Esse descompasso faz os mercados funcionarem de forma muito diferente. E isso afeta o mercado de pilotos e fala muito direto. Vamos ser bem francos. Oriente Médio e Estados Unidos estão recuperando uma velocidade muito maior. São economias mais dinâmicas e que tem uma concorrência muito grande. são mercados mais sólidos. O mercado europeu, em função de outros fatores, está vindo de forma mais lenta. Quais são os fatores, tiozão? Europa é um monte de país junto aí, com características diferentes, empresas com culturas diferentes, voando sobre o mesmo espaço aéreo e principalmente com liberdade de movimento. Diferente dos Estados Unidos. Estados Unidos é americano de uma ponta pra outra. Emirados nem se conta, porque são países muito pequenos. Então, você não tem essa misturança toda. Então, tem empresas aéreas na Europa que estão indo, países da Europa que estão mais sólidos que as empresas aéreas, recuperam um pouco mais rápido e outros que estão arrastando o trem pra trás. Então, a recuperação na Europa, ela é muito desequilibrada. Mercados sólidos, de novo, Estados Unidos e Oriente Médio são demandantes de mão de obra. Por quê? São mercados que estão acelerando o crescimento muito rápido, especialmente o mercado americano hoje. O mercado americano é um mercado enorme pra pilotos e tá oferecendo green card. Ah, uma green card pra mim? Tem 200 horas, tiozão. Tô voando aqui, meu caravan. Não, não vai ter green card pra você, não. Nesse momento, eu torno de ser. São pilotos específicos, com muita hora de voo, com tipo, com recência, com idade. É um pacote muito específico. Porém, o outlook, ou seja, a visão que a gente tem pra frente é que a barra vai descendo. Oferta e procura, lembra? Ou seja, tá faltando hoje no mundo um piloto muito específico, porque é o cara que chega muito rápido, que vai tá pronto num espaço curto de tempo, que já chegou com muita experiência de voo e que se integra rápido nessa cultura da empresa e vai começar a produzir muito rápido. Porque a demanda hoje é pra fazer produzir rápido. Tiozão, e no Brasil? Bom, no Brasil é a mão contrária, meu filho. Vai fazer o quê? Pra gente ter uma conjunção lascada, né? Custo altíssimo, mercado muito concentrado, tem o fator política no meio, o que arrasta um pouco a nossa melhora. Mas ela vai acabar acontecendo, porque é o que o Tiozão fala, a roda começa a girar. Quando você começa a tirar um piloto qualificado, você abre essa vaga, vê um cara menos qualificado, ocupa aquela vaga e etc, 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 e o mercado vira por si só. As próprias companhias brasileiras, em algum momento, vão ter que começar a recompor seus quadros. Já estão recompondo de forma mais tênue, mas vão fazer de forma mais intensa, provavelmente, até por perda de mão de obra. O Brasil hoje não é um país que absorve mão de obra, é um país que exporta muita mão de obra na parte dos pilotos. É um país exportador de mão de obra, por características locais. Os empregão e tal morreram. Então, o neguinho faz a sua vida ali e dá linha na pipa mesmo, quem pode se manda, ou quem quer se manda. A opção de expatriar é uma decisão individual, não funciona de grupo, é muito específica para cada piloto. Ou seja, o que funciona para mim não funciona para o cara do lado, não é de turminha. E, além do que, o piloto também é muito mentiroso, diz que está indo, ou ficando porque é maravilhoso aqui, ou está indo porque é maravilhoso lá. De novo, gente, a previsão é muito boa. Só que fica claro que hoje falta um piloto extremamente específico. Aliás, fazer um hiato aqui, tá? Quem vende green card para você que tem pouca experiência, que está voando seu ATR, que está voando avião pequeno, que está em uma aviação menor, ou que não está em uma executiva de mais peso, ah, faça o green card aqui porque vai sair, se vai ter emprego nos Estados Unidos, vai ter emprego é porcaria nenhuma. Estão fazendo o quê? Porta de caixão. Estão querendo pegar seu din-din. Fica ligeiro, vê os requirements das empresas aéreas, vocês vão ver que os negócios não são tão simples assim. De novo, para o texto do green card de hoje, existe possibilidade? Claro que tem, tem um monte de gente voando nos Estados Unidos. Não é um, não, é um monte de gente mesmo. Mas, de novo, é um cara muito específico. Portanto, respeita teu dinheirinho e não compra a conversa dos outros. Tiozão, Salinoff, se liga. Tchau.